De acordo com a chefe regional do Instituto Água e Terra, Flávia Ostapive, a Lei dos Crimes Ambientais de 1998 caracteriza todos os atos lesivos ao meio ambiente e aos ecossistemas como crime. Ou seja, o autuado pode tanto responder sanções penais como também sanções administrativas por atos lesivos ao meio ambiente. Flávia orienta a população que ao se deparar com alguma situação suspeita como desmatamento, caça ilegal, pássaro em cativeiro, que a denúncia seja feita diretamente ao órgão ambiental. O Instituto possui 21 escritórios no Estado e que são responsáveis por fiscalizar e aplicar autuações previstas na legislação de crimes ambientais de maneira regionalizada. O IAT recebe denúncias diariamente, principalmente aqui na nossa região, sobre desmatamento e poluição. Então, a população pode encaminhar a denúncia diretamente aqui para o nosso escritório através do telefone 463-225-3837, por e-mail também, pelo e-mail iap.patobranco.iat.pr.gov.br ou também pelo site da ouvidoria do IAT. Entrando no site do IAT, tem um link que vai para a ouvidoria que você pode fazer as denúncias. As denúncias são anônimas. O pessoal não precisa temer, né? Porque o que a gente vê muito é que, às vezes, as pessoas não querem denunciar porque acham que o outro vai ficar sabendo. Mas as denúncias são anônimas e a equipe já de fiscalização faz essa filtragem das denúncias e depois se desloca para a vistoria no local. A chefe regional do Instituto disse que o escritório recebe toda semana denúncias de crimes ambientais. Na área de desmatamento, na região toda, né? Então, nós temos aqui 15 municípios e mais algumas também que são relacionadas à poluição. Então, a população está realmente começando a se envolver cada vez mais para cuidar do ambiente e a gente percebe isso pelo número de denúncias que a gente recebe ao longo do ano. Flávia também explicou sobre o material coletado para realizar a denúncia. Não é necessariamente, assim, precisar de uma prova, mas seria muito bom que conseguisse fotografar ou mandar a localização exata, porque a gente tem um problema muito grande que, às vezes, mandam, digamos, a denúncia é lá no Paço da Ilha. Mas o Paço da Ilha é uma comunidade grande, então, para a gente conseguir localizar, o ideal seria que ou mandasse a coordenada geográfica, ou então falasse, conhecer o dono da terra ou algum ponto de referência para auxiliar na hora dos fiscais estarem localizando o objeto de denúncia. As comunidades do interior, elas são extensões vastas de terra, então, às vezes, fica bem complicado. E mesmo essas denúncias de desmatamento, para a gente conseguir pegar elas pontualmente, a gente precisa de uma localização exata, né? Porque é muito complicado, a gente não tem equipamento de drone nem nada do tipo, então é fiscalização por terra mesmo, né? Então, seria importante que a pessoa ou mandasse a localização ou fotos a maior informação possível que ela tiver, né?